Meio milhão de moradias entregues pelo governo do estado de São Paulo. A marca foi alcançada no final de semana com a inauguração de mais de 40 apartamentos na capital paulista, como revela o governador Geraldo Alckmin. Hoje é um dia histórico, porque chegamos a marca de 500 mil unidades, apartamentos e casas entregues pela CDHU. E 83% deles, famílias até 3 salários mínimos, que tem um subsídio, porque senão não teria como ter acesso a casa própria. A gente fica muito feliz, é um programa social de grande importância e cada apartamento ou casa gera 1.2 empregos diretos, fora os empregos indiretos. O governador de São Paulo complementa. Foram 600 mil empregos gerados e mais um milhão de empregos indiretos. Então, uma grande conquista. A gente fica muito feliz de entregar aqui, no Belém, esses 44 apartamentos para famílias que residiam em Cortiço e que realizam o sonho da casa própria. No condomínio, localizado no bairro do Belém, o governo paulista investiu mais de 3 milhões de reais. No conjunto, aguarita, bicicletário e medidores individualizados de água, luz e gás. Fabíola Altran, Agência Rádio 2 de Notícias. Novembro.